Música UAE Exchange प्रवास लोगतेंडे मत्चुर अध्यायत लेके यल्ला मान्य प्रेक्षिकरकुम् स्वागटुम् आखोशंगलिल्पोलुम् उट्टपेट्टवरान प्रवासिकल् विश्वूम् इस्टरूम् नम्मे काड़नु बोगुम्पोल् प्रवास लोगं कन्णु तोरकंदु इत्तरम् उट्चपट्ट प्रवासिकल्ड लेक्याणु कुडुम्प तोड उप्पमुल्ड इवरडे आखोश्यमान यंगल्ड स्वोप्नु प्रवास लोगतिलेक्या एल्ला मैन्नी प्रयक्षगरकं उरिक्यल कूडी स्वागतु हाउस ड्राइवर विसे इल्लेत्ती कल्णिर अंड़ मासमाई जोली इल्लादे दुरिधतिला आयरन कोड़ कोड़ पुदिपडिस्वदेशी कुण्यु मोईदी असिर प्रवासी संखम् रिलीफ कमचीट इडबडल मूलं नाटिलित्ती कैन्जर अंड़ मासम मुन्ब हाउस ड्राइवर जोलिक्ये एन्न परन्या नाटिले ट्रावल एजेन्सील निन्न विसा इड़ुत्तान कमीजिल एत्तियएदु एननल केटिटन निर्मान मेखले इल पणी इड़ुक्वान स्पोन्सर निर्बंथिक्युक्युक्या आयरु मुन्परिशेम इलात्ता तोल्यल्चेदुक्षी इनिच्चा कुन्युमोईदी असीर प्रवासी संखम् रिलीफ कन्वीनर नवशाद्पटेरे समीबिक्युक्या आयरु exit अडिक्यान स्पोन्सर कूड़ुदल तुगा आविशपिडुक्या आयरु संकडनेड़ इडबेडलिल्यूदे exit वांगी नाटिल एतानुड़ टिकेट असीर प्रवासी संखम् कमीज एरिया कमट्टी अद्धेहद न सम्मानिचु 14 वर्ष्चतोलोमाई साउधी रियादिल उड़ आयसक कैन्या अंच वर्षमाई नाटिल वन्देटेए इल्ल इप्पोड देहम जिद्धे हिलाण एन्नाण कुड़मागंगल के इद एहते कुर्च्चुले भिष्यरिकेंना विवर आइसक टेडियान, आदेहत नदा भारी, सहोधरी इवड एत्तीरिकेंना अकुर्च्चले न कूड़ बविवरेङल नम कवरूडदे ऌन्ने सोग्ष्यरियो आइसक, आग होई तके वर्ष्चा है डोलोम 15 कोई 16 एक वाई Então, eu fui para lá. Eu fui para lá, para lá. Eu fui para lá e eu fui para lá, o que eu fui para lá? Não, não há por dez anos? Não há por cinco anos ou não por dez anos? Quanto dez anos Even if not, Vila. Sim, Vila. O que você tem que ver com a claimante, onde chegou a ver o exame quando chegou? Isso. Então,Nathema foi enviado o de novo. Não há de novo, O que não havia uma coisa em. Você viu com a nova cidadania em pedaço? No se não tem? Não, não tem um prazer em casa? Quem está a família? Tem um prazer em casa e ele não existe um prazer em casa em casa? não temψados, não tem produzidas nse prudio não. Existemます do que elesleyam lá com a consulta para você. Ongunto é um investidote, quantos que você sabia? Não tem por patrimônio nº 5 anos. salga na nossa casa. Mas conséquente no há conhecimento. Não importa se você está fazendo isso, se você diz. Como você está fazendo? Eu porque confiance a Nantim, com certeza disso. Será que você está fazendo isso? Olha só, eu faço uma coisa que você está fazendo isso. Não, não. Então, você quer que não fique? A gente vai estudando que eu estou fazendo isso. Eu não pensei, não é não. A coisa, a gente não vai me procurar. A gente não vai me fazer isso. Não é, eu sei. Como é que é? São os homens. Não, os homens têm de um. Sim, há 3 do céu e 3 do céu. Então, por isso, no meio está, Então o que eu aprendi sobre pesquisas, Eu aprendi aos detectas as imagens como changes. Eu aprendi a compra-fine de como funciona. Então eu falei uma coisa que o cara está fazendo. Estou a carta. Não, não consegue. A carta vai virar. Eu estou fazendo. Estou fazendo isso aqui, começou a fazer por mim. Eu estive indo para pegar e ir embora. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Isso sempre não se trata da vida Isaac está dando isso para mim Eles fizeram isso para mim Eles fizeram isso para os olhos até fazer isso Aí você parece que você tem a conhecer de todos os programas Aí você tem um lado lá , Isaac Não é isaac, não tem um olhar sempre começou a trabalhar com a mulher, sua mãe, seu filho não começou a trabalhar com sempre. Mas se a gente, como uma pessoa, não se dá pra ver que alguém não fique ainda assim, pode fazer alguma coisa ou se faz ou se lhe vai fazer qualquer coisa, e o que ela precisa fazer, acontece. Não tem problema em fazer essa coisa, mas não tem dúvida em que não tem dúvida, né? Não tem dúvida. 7 anos. 7 anos. Não tem dúvida em que a gente não dá para colocar. E aí, o que é isso? Amém. 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 Apagógrafa. Eu estou com você, como você viu? Tem o local? O local não tem que fazer ou não. Além disso, não tem que financiar a visa. A visa não tem vaga. A visa não tinha passaport. Além disso, não tem a visa. Esta empresa fez uma coisa com a residential permit. Seguiu com a visa preparada, não tem que ser. Está na vsa? Antes, por isso que o senhor está a所 fazer, tem que ser o cliente com as precipes e todo o trabalho. O caso é que o resultado, o residencial status foi cancelado, Como você sabe, você não tem a importância, mas não tem a importância. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.